De acordo com o Regimento Interno do TRT da 14ª Região, é correto afirmar que o magistrado que por dois anos consecutivos afastar-se, ao todo, por seis meses ou mais, para tratamento de saúde da mesma patologia, ao requerer nova licença para igual fim, dentro de dois anos, deverá submeter-se a exame pericial por junta médica, para verificação de invalidez, mas, observada a regulamentação da junta médica oficial estabelecida por meio de resolução administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 223. O magistrado que por dois anos consecutivos afastar-se, ao todo, por seis meses ou mais, para tratamento de saúde da mesma patologia, ao requerer nova licença para igual fim, dentro de dois anos, deverá submeter-se a exame pericial por junta médica, para verificação de invalidez, observada a regulamentação da junta médica oficial estabelecida por meio de resolução administrativa.